O outro desafio decorre do fato de a crise econômica financeira que assola o nosso país, associar-se ainda à crise da dívida pública. Em 2015, por exemplo, a dívida pública era superior a 100% do PIB, reduzindo a capacidade de endividamento e, subsequentemente, a capacidade de investimento público. O governo reafirma a sua disponibilidade de prosseguir as medidas necessárias para reverter este cenário. No que se refere à questão da dívida comercial não declarada e à detenção em território sul-africano do deputado e antigo ministro das Finanças Manuel Chang, reiteramos a nossa disponibilidade do governo de continuar a colaborar com as instituições de justiça para o desfecho deste processo, respeitando, porém, o princípio de separação de poderes. Apelamos a todos os moçambicanos para continuarem a aguardar com serenidade pelo desfecho deste processo, respeitando a ordem e tranquilidade pública, distanciando-se de atos de agitação e violência capazes de perturbar o desenvolvimento de Moçambique, incluindo o próprio processo em investigação. Agradeço a todos os moçambianos para continuarem a aguardar com as instituições de justiça para o desfecho do desfecho do desfecho. E aí